Dentro lá tinha um barco da aliança, que tinha um velho. E as portas orientais que davam a entrada, a saída ou a entrada e vice-versa, as portas orientais eram feitas de bronze naquela época. A sua fechadura era como uma rocha. Para abrir e para fechar essas portas orientais do tempo, ela precisava mais ou menos de 28 homens mais fortes daquela cidade. Mas esse judeu vai dizer que na sexta hora da noite, quando ele vê Jesus Cristo na cruz, quando a terra se treme, a porta estava fechada, do nada ela se abre sozinha. Olha para os 28 homens e vê que está do lado dele, vendo a crucificação de Jesus. O céu se rasga de cima para baixo. Eles olham, veem aqui e diziam, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele é o Messias, irmãos.